O nosso documento foi elaborado por mais de 100 pessoas que participaram de reuniões, que escreveram textos, foram mais de 40 textos, que por fim foram condensados num documento, que é um documento propositivo, que é um documento que olha para o futuro, ele não propõe resgatar políticas do passado, ele olha para frente, e é um documento que faz uma crítica das atuais políticas econômicas. Nós somos críticos ao chamado choque liberal que o Brasil está vivendo. É um choque fiscal, de retração do gasto público, de retração do investimento, é um choque monetário, de aumento da taxa de juros, que passou de 11% no final do ano passado para 14,25%, e o do choque de preços administrados, que tem gerado uma inflação muito grande no Brasil. Muita gente não sabe, mas essa inflação excessiva, ela é em parte gerada pela própria política do governo de aumento dos preços da energia e de gasolina, que a gente definiu uma estratégia de aumento gradual, mas foi optado por uma estratégia de choque, uma estratégia de aumento de preços de uma hora para outra. O resultado desse ajuste que está sendo implementado é um aumento do desemprego, um aumento da inflação e um aumento da recessão econômica, ou seja, uma queda no PIB, uma queda na renda dos brasileiros. E isso não tem melhorado as contas públicas, como queriam os seus idealizadores. Isso tem piorado as contas públicas. A gente iniciou um ajuste a partir de dezembro de 2014, com a ideia de que se recuperaria a confiança dos agentes. De lá para cá, a confiança dos agentes caiu, não teve investimento e a economia continua em recessão. É hora de dizer um basta de mudar esse discurso. A gente propõe focar no crescimento econômico, focar no emprego e o ajuste fiscal é uma decorrência. Ele virá no longo prazo com o crescimento econômico. Então a gente propõe essa inversão dos valores. A gente propõe políticas de crescimento e políticas de emprego. A gente propõe o crescimento econômico. 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 Legenda Adriana Zanotto